Fala galera, você está no canal o Rodrigo Baltar. Pessoal, vamos lá para mais um trailer aqui, dessa vez do Death Stranding. E falaram que é uma DLC do Death Stranding, que foi apresentada no mesmo evento onde a gente viu o trailer de gameplay do Elden Ring. E vamos dar uma olhada aqui no que os caras trouxeram para a gente, no que o Kojima trouxe para a gente, porque o Death Stranding me parece que a história tinha fechado lá no primeiro jogo e eu não achei muito, não vi que tinha muita margem para continuar. Fala, foi um dos melhores jogos que eu joguei no ano passado, recomendo muito que você jogue, se você tiver a oportunidade de jogar a versão do PC, eu não sei se já teve melhoria para o Playstation 5, mas se você tiver a oportunidade de jogar a versão do PC com o DLSS da NVIDIA que ele joga em 4K, porque é absurdo, é um jogo bem devagar, bem lento, com uma progressão bem lenta, mas que se você jogar no seu tempo, lendo todos os documentos e prestando bastante atenção na história, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos lá, dar uma olhada nesse trailer do Death Stranding. Tem nudez, mano, e planta. Acenda a Porter Bridges. E aí, caralho, pelo Metal Gear, mano, lembra daquele Metal Gear Tactics que tinha, esqueci o nome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Maluco no estilo Predador. Maluco no estilo Predador. Ainda tá com o negócio do bebê, né? Não posso dar spoiler aqui porque tem muita gente que não jogou. Vai entrar na caixa igual o Solid Snake, cara, meu deus, essas coisas de imbis que são uma foda que eu falei. Pra mim ele ia virar a caixa em cima dele e ir andando, igual tinha. Porra, que diabo é isso, cara? Eu vi que teve uma entrevista do Kojima com o Ariel, né, do Como Infinito. Aquele cara que sempre apresenta esses eventos. Mas, pô, eu achei que ia mostrar mais alguma coisa, né, cara? Não entendi porra nenhuma. Não entendi porra nenhuma. Achei que pudesse ser uma continuação da história. É como tá ali no trailer, né, sendo divulgado como... Como Death Stranding em Directors Cut, né? Não sei se uma versão, sei lá, mais... Mais Snyder Cut, né, mais completo em... 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 16... Em... 4x3, né? Cara... Não sei. O boneco me parece o Predador. No início me lembrou um pouquinho aquele... Metal Gear. Mas... Sei lá. Pode ser só mais uma bizarrice mesmo do Kojima. Bom, pessoal. É... Se vocês tiverem mais informações, coloca aí embaixo. Eu achei estúpido, né? Não é desnecessário. Mostrar uma parada, assim... Toda enigmática, né? Pra um jogo que parece... Que já tava fechada a história. E... Um trailer bobo. É um trailer bobo. Não lembro... No que possa ser... Qual possa ser essa referência das laranjas. Não tô lembrado. E pra mim aí, ele ia fazer igual o... O Solid Snake lá entrar na... Na caixinha. Botar um chapéu de... De galinha. Alguma coisa assim. Bom. Se vocês têm alguma informação... Sobre isso, coloca aí nos comentários. Que é... Realmente não... Eu não entendi porra nenhuma. Né? Então é isso aí. Pensei que pudesse ser um vídeo maneiro, né? Com algumas revelações aparecendo outros personagens. E tal. Aparecendo mais... Da gameplay. Pode ser até que seja um jogo tático. Realmente igual o Metal Gear lá. Só de... De combagenzinha. Sei lá. Não faço a mínima ideia. É isso aí, galera. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. Tchau. E aí